E aí, manos, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para jogar Rainbow Stickzinho Lobinho Solitário básico, entendeu? Casualzinha, por que a gente vai jogar casualzinha? Eu não sei nem o que eu vou jogar. Casual, vamos jogar de... Ahn... Capicã. Foda-se. Foda-se. Sejam muito bem-vindos, tô jogando Lobinho Solitário, porque ontem eu fiz uma gravação de madrugada no meio da rua, né? Vocês vão ter aí notícias, acho que por volta de terça-feira, alguma coisa, quarta-feira, se não tem... Sei lá, vocês vão ter... Eu acho que semana que vem se vão ver essa gravação, ficou muito foda. Mas eu cheguei mega tarde, mega cansado, e aí eu acabei deitando para assistir um pouquinho de TV com a minha mina, e bum, apaguei. Acordei agora de manhã, um pouquinho mais desse vídeo tá saindo, falei... Eita porra, perdi o horário de tudo, cuzão! Acontece, né, da vida isso. Às vezes a gente perde o horário, a noção do horário. Bom, tamo naquele spot ali, tem um Hulk ali, que ele não soltou o Hulk, né? E a gente... Ahn... E eu tô com esse Capcom aqui, que eu até vou saber o que eu vou fazer com ele. Eu precisava colocar em alguns lugares, mas é que eu gosto de colocar... Onde eu gosto de colocar Capcom? Importa-se que a gente não fecha com madeira, por quê? Porque aí o bobão vai passar seco e vai se estourar inteiro, entendeu? Então é isso que eu vou tentar fazer, eu vou tentar... Caraca, passei por todos os drones! Acho que eu vou mandar um aqui... Não, lado errado! Vou mandar um aqui... Não vai funcionar, mas tudo bem, vamos tentar, mesmo assim... Vou mandar um Capcom aqui... Armadilha mortada, deixa os trouxas virem... Eu vou mandar um aqui... Eu vou mandar um aqui... Fortifiquei em nada... Oh, louco, mas já, amigão? Vai ter cara aqui, sem sombra de dúvida, doc... Vai ter cara aqui, sem sombra de dúvida, doc... Vai ter que ter medo, né, cara? Ah, pior que não, tinha ninguém... Tá indo pela janelinha ali, tá indo pelo fundilho, vamo lá... Beleza, vou pegar um ali... Tranquilão... Tranquilones... Pô, derrei feia essa C4, hein... Ah, não deu, velho... Colei muito no cara... Olha, não dei tiro no cara, como assim, velho? Eu vi sangue voando na tela... Correi aquela C4 ali, ridiculamente, hein, mano... E o cara não saiu de trás do escudo... Um segundo, fila da puta... Olha o outro só na pistola, outro na pistola... Os caras são muito pistola, mesmo... Casual, é muito foda-se, né, mano... A galera zoa muito calcareada... Todos os inimigos foram eliminados... Deu certo, tem o pobre Escobar no meu time, carai... Como é que a gente não vai ganhar com o pobre Escobar, maluco, se você não... Mano... Os caras foram tudo de recruto do outro lado, é sério? Meteram o mene do recrutinho pra nós, os Power Rangers... Porra... Vambora, cuzão... Deixa eu ir do quê? Vamo jogar... Cara, eu tô gostando muito de jogar de capitão, ultimamente... Tá muito gostosinho de jogar de capitão... Não, maluco, olha esse Pablo Escobar, rapaz... Vamo lá, vamo ver o que a gente vai jogar... É bom sempre testar, vamo lá... O pessoal pediu o IQ esses dias... Vou jogar com a arma dela que tem... Ah, essa arma aqui é muito bacana da IQ... Vou brincar com essa arma aqui... Silenciador... Puta, silenciador é bizarro, mas vamo aí... Essa arma aqui da IQ é maneira, vocês vão ver... Porque eu acho que ela fica pesada com essa arma... E a vantagem da IQ é o fato dela ser leve... Mas acho que vai dar pra brincar... Vamo ver o que vai acontecer aqui nesse mapinha... Mas a gente vai pedindo pra eu trocar de classes, né? Acho que é até bom pra responder algumas dúvidas de vocês nesse vídeo aqui... Quando a gente vai jogar ranked... A gente não tem muito essa liberdade de classe... Principalmente porque a gente joga em time, né? Então a gente precisa sempre... Ahn... Cobrir buracos do time... O Pablo Escobar fica cantando no microfone... Não é o Pablo Escobar mesmo, né? Ele tá cagando pras regras... Pablo Escobar... Sou idioso... Vocês tiram a série? Muito boa, Narcos... Muito boa... Caralho... Enfim... O problema é que você gosta do Pablo Escobar, né? Gostar do traficante não é uma coisa certa de fazer... Enfim... Tá falando? Sobre classes... Vocês pedem pra eu mudar de personagem e tal... E eu gosto de mudar de personagem, né? Mas é que as vezes... Você tem que completar... Os buracos que o seu time tem, sabe? Então tipo, as vezes seu time tá precisando de... De... Sei lá... De... 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 Ja... É... Também eu vi que estava holográfico Escudo estranho Não entendi essa aqui não Nossa eu vi o passeio dele lá de longe Ai cacete Sério que eu perdi minha bombinha com um Jäger Ah não deu Tentei invadir e não morrer de novo O mesmo cara mano Eu acertei tiro nele naquela hora O cara está meio hadaço já Ai que vacilo velho Olha o maluco mandou muito bem mano Caralho Com essa mira horrorosa ainda Entender Que isso Cabecinha do maluco Que bosta Caraca faz muito tempo que eu não vejo ninguém usando a arma primária da Twitch Tem um barril aí também Esse maluco me errou um tiro só desse wall Ah Faz tempo que eu não acordo de manhã que eu não sei nem mais como é que eu tomo café da manhã Eu estou bebendo uma água de coco aqui É muito estranho o jeito que o seu corpo se adapta Porque agora a gente vira a madrugada E a madrugada é completamente diferente O seu corpo está completamente diferente do que ele está agora de manhã Ai ai Capcom não deu muito certo Não sei do que eu vou não Tipo de Capcom vai fazer dar certo essa porra E malandro De madrugada eu tenho fome pra caralho Agora de manhã eu não tenho fome Tá ligado Isso é muito louco O corpo ele se adapta Isso é estranho Apesar que madrugada em teoria seria a noite pra mim Porque logo depois da madrugada eu durmo Quando é de manhã Essa hora oficialmente é a hora que meu corpo não deve funcionar mesmo É a hora que eu estou dormindo Tipo nove e pouco da manhã Dez horas da manhã É o momento mais pesado do meu sono Então hoje eu estou acordado tomando café da manhã E tendo essa vida comum É muito estranho Vocês não fazem ideia Mas é legal mudar as vezes né Ainda mais porque Esse mês eu tenho viagem pra fazer Então vou viajar Eu vou viajar de manhã Eu vou chegar à noite Tá ligado Aí não vai rolar virar a noite jogando Se quiser Porque o dia inteiro está acordado Tá Eu não gosto de colocar Capcom Quando a porta está fechada Como eu falei pra vocês Vou colocar Capcom Em porta aberta Nossa que medo O louco descarregou ali pra levar o bagulho Então vamos ver o seguinte Vamos meter uma aqui Porque essa aqui a gente não vai fechar Agora o fato da Twitch também ter o drone Opa não é aqui não Vou colocar uma aqui Eu não estou fortificando nada né velho Ah foda O fato da Twitch agora ter dois carrinhos Também dá uma nerfada monstra No que época né Colocar inclusive esse aqui mais alto Ah não, não, não Lado errado Ai cacete Aqui não tem lugar pra pôr não Aqui é melhor Eu não peguei o rookzinho Teto fortificado Parede ali ok Ah esperar mano Agora Vamos ver onde os caras vão vir Pelo menos de trás mesmo Olha as Valk Olha rapaz Essa câmera da Valk ficou legal Espera aí de trás O cara me reconheceu mano Eu sou uma menina Esqueci Falei com a minha voz Ah viadinho É isso que eu estou falando mano Ai que saco velho Estudei uma das minhas bombinhas Ai tem cara em cima Tem um corredor aí Preparando o sensor Arna do capo que é muito boa É um objetivo hein Fudeu Vem na frente Matiu Tá indo Na direita Fudeu Vem na dessa salinha aí Ah Mano Velho Minha bala desviou da cabeça dele Que merda Que merda Minha balinha passou aqui Puta que merda Ai ai Vou até de Vou até de Blackbeard Agora Foda-se Será que eu não estou encaixando Muito bem com o Blackbeard Ultimamente Sabia Eu vou de Capitão Falei que eu estou gostando De jogar de Capitão Eu não joguei de Capitão Então vou de Capitão agora Esse maluco é muito chato Mano Esse cavalo aí Porra Tá de boa aqui Até chegar esse Platina O cara é Platina mesmo É desse clã aí O Wolves Tem dois Platinas Inclusive Eita Casual Tá mais difícil Que as Rankings Cusão Olha Eu ainda sou um do meu time Que beleza Aí é foda Aí é foda Caralho Eu estou fazendo a minha parte Ali né Não está arrombando não Queridos Não estou fazendo muito Minha parte Não estou fazendo Vou jogar direitinho Essa aqui Senão fodeu Caraca Véi Vou em cima Enquanto os caras vão embaixo Ah porra Tá embaçado né Pacete Em cima não tem Nada É lá embaixo Ah não é cozinha Direito aí dos Blackbird Ia ser bem divertido Pegar o cara ali dos Blackbird Calma Hoje vai tentando uma Rotate Caraca velho Casual é mais difícil Do que as Rankings Meu Eu vou começar só A Rankings Os caras são do meu nível Casual é os caras São com Platina Porra Que joga Aquela Platina Jogando Rainbow Six Às 10 horas da manhã Não é casual Não faz sentido nenhum Na minha cabeça Tentar dominar troféu né O melhor esquema Que a gente pode fazer aqui É dominar troféu É o seguinte Dar aquela fatiada Pra cá Boa Hoje não Hoje não Tem mais um Pronto rapaz Tá na cozinha do lado Da esquerda Boa Garoto Garoto Caralho Ganhamos com um a menos Do time com dois Platina Tá suave Olha A granada cagada Ah mano Aqui o K De granada Tinha que ser mais legal Aqui o K Do Rainbow Vocês vão A dançando com as coisas Que eles não conseguiram Melhorar até hoje Podia meter uma câmera Seguindo a granada Podia meter Puta Capcom de novo Não tá dando certo Eu tô insistindo Nesta merda Ai ai Eu queria uma C4 Eu queria uma C4 Que tem que ser C4 Que chegou de Dock Tempo que eu não jogo de Dock Ele tá com o telescópio Com a corta-chama Puta A corta-chama Caralho Por que que eu colocava A corta-chama em algumas armas Eu sou um idiota Não vi sim nenhum Então não ligo pra corta-chama Ai que a corta-chama ainda Ajuda Mas não é o que a gente tá procurando Enfim O que eu tava falando Até perdi o raciocínio aqui Perdi mesmo Bom, depois eu recupero Esqueci meio que completamente O que eu tava falando Gente, o que eu tô ficando muito louco Né velho É esse negócio de manhã Mano Mano, manhã não funciona não Tá maluco Bom, a gente tem que segurar como Um arame aqui Puta aqui Amigo Achei estranha essa trap Muito bem E vou pôr uma aqui Beleza Tá passando o drone Que eu escutei Putificou aqui atrás Tem que putificar aqui Mano, senão é GG Pra esse cara Deixa as parede aqui abertas É o jeito que eles comem a coisa Fechou ali Fechou aqui Vou fechar aqui também Se o cara vai desse lado A gente tem alguma visão Vou fechar aqui também Vambora Ah, tava falando sobre aqui o Khan Tem que ter uma câmera Que seguisse a granada E tinha que ter Khan em suicídio também Mano, mania O cara se mata E o cara se mata E tá filmando outro player Tá ligado Nada a ver, mano É sério isso? Que o cara veio de recrutir Esse escudinho ali Carro para cacete Ah, mano Que filha da Matou esse filha da puta Agora já era Não creio, mano Não creio que esse maluco Me comeu desse jeito Não creio Nossa, olha como tá A vida dos malucos Ah, mano Olha isso Ó, o cara passou ali Já na vida dele Mas agora ele tá cercadíssimo Eita porra Twitch GG Vai morrer pra Twitch Não, não pedra Não, não pedra Não, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Nossa, que bosta Só um cara jogou lá Só o tal do cavalo Nossa, tô com muita raiva Mas deixa o seu like Esse que dá a jogar de manhã Eu deveria estar dormindo Mas não Tô aqui jogando Rainbow Six Deixa o seu like É nóis Um beijinho Fui 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 Obrigado.